E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jorel. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo as novas informações para as rotas de comércio da Aliança Mercante. Então se você quiser farmar essa semana atualizadíssimo, entregando as mercadorias nos lugares certos, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live aqui do canal Liga do Jorel, que acontece lá na roxinha twitch.tv barra Liga do Jorel. Tamo junto, bora pro vídeo! Bom galera, como vocês podem ver, o meu âncora, ele já saiu de férias, então gostaria de estar substituindo ele aqui por essa semana. Ele está comemorando o seu terceiro ano de casamento com as suas duas filhas Candace e Judith. Então espero que vocês compreendam que eu estou aqui falando aqui no lugar dele, né? Então galera, essa semana a gente vai dar prioridade sempre em estar vendendo, por último, o mineral não filtrado, que é o material mais caro aqui que a gente tem de mercadoria. Então essa semana o mineral não filtrado vai ser vendido em Golden. Então você pode começar a sua rota em Santuary ou você pode começar a sua rota de Plunder. Se você começar a sua rota de Santuary Outpost, você vai fazer ela no sentido horário, finalizando em Golden Sands. E se você for fazer ela de Plunder Outpost, você vai fazer ela no sentido anti-horário, finalizando também em Golden Sands, vendendo na primeira volta, na rota de abertura, a maior quantidade de minerais não filtrados. Bom galera, então a melhor rota pra você fazer essa semana, como eu já disse, a gente vai começar então numa rota começando aí no sentido horário, tá bom? Então saindo de Santuary Outpost, você vai comprar mais barato especiarias não refinadas e você vai vender mais caro pedra quebrada. Indo diretamente para Dagger Tool, você vai comprar mais barato minerais não filtrados e você vai vender mais caro especiarias não refinadas. De Dagger Tool a gente vai pra Galeos Grave, comprando muito mais barato o chá natural e vendendo mais caro as pedras preciosas, que inclusive é o segundo item mais caro de todas essas mercadorias aqui. Vamos pra Moron's Peak, lá você vai comprar as sedas sortidas mais barato e você vai vender açúcar demerara mais caro. Indo de Moron's Peak para Ancient Spar, lá em Ancient Spar você vai comprar as pedras preciosas com um preço mais barato e maior quantidade e você vai vender o chá natural num valor maior. Indo para Plunder Outpost, nós vamos comprar uma maior quantidade de pedra quebrada num valor mais barato e vamos vender sedas sortidas num preço mais caro. E o nosso último Outpost, que seria a Golden Sands, a gente vai comprar mais barato açúcar demerara em maior quantidade e vai vender os minerais não filtrados. E se você fizer essa rota que eu acabei de falar, você vai estar no seu navio com 8 cargas de minerais não filtrados e você vai conseguir mais de 80k somente nas vendas dos minerais não filtrados. Então lembre-se sempre de estar vendo esse vídeo aqui que está no card das rotas para você conseguir farmar a bandeira nível 5 ainda na primeira volta que você der no mapa todo. Lembre-se também de comprar todas as mercadorias, porque não é só porque aquela mercadoria é mais barata ali que não compensa comprar as outras. Então compra sempre todas as mercadorias do Outpost, porque como você está fazendo a rota completa você vai acabar passando em todos os Outposts e aí você vai ganhar dinheiro em todos eles, tá bom? Lembrando que a gente tem uma rota de abertura, uma rota mediana ali, uma rota normal e a rota de fechamento. Você pode fazer essa rota mediana quantas vezes você quiser. O mais importante é você estar prestando atenção nesse vídeo que a gente acabou de mostrar na rota de abertura e na rota de fechamento para você não perder nenhuma grana, beleza? Então galera, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esses vídeos de atualização estejam sendo úteis para vocês. Se foi, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na roxinha. twitch.tv barra ligas geral. Tamo junto, até o próximo vídeo.